Deus sabe aonde você anda Deus sabe tudo sobre você Deus vê a sua iniquidade Vê você fazer maldade E você não vem a Deus Deus é o dono do seu mundo E você nem um segundo Para pra agradecer Deus é aquele que te esguarda E você mesmo se salva E não grita glória a Deus Deus ama muito a sua vida E você não, não louva a Deus Tu te entregas na bebida E quer destruir a vida Vida que é dada por Deus Deus é o dono do seu mundo E você nem um segundo Para pra agradecer Deus é aquele que te esguarda E você mesmo se salva E não grita glória a Deus Deus é o dono do seu mundo E você nem um segundo Para pra agradecer Deus é o dono do seu mundo Deus é o dono do seu mundo Deus é aquele que te esguarda E você mesmo se salva E não grita glória a Deus Deus é o dono do seu mundo 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 A CIDADE NO BRASIL